Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Agora a gente vai dar continuidade à aula que nós tivemos ontem. Foi interrompida, infelizmente, por conta do tempo, né? Mas agora a gente está na aula 5, na parte 2. E agora a gente vai concluir tudo isso que a gente tem aqui para poder levar para você o que há de melhor, tudo bem? Lembrando para vocês que nós estamos na quinzena DF. Então, a quinzena DF é composta por 15 aulas. Essas 15 aulas são conteúdos relativos aos concursos públicos do Distrito Federal. E dentro desse contexto de aulas, nós vamos aqui para a aula de número 5, tá? Que nós tivemos aqui que dá uma fragmentada por conta de um tempo aqui que eu tive, beleza? E também, já aproveitar para dizer o seguinte, se você é uma pessoa que está interessado no concurso para a Secretaria de Desenvolvimento Social, famosa C10, com mais de 600 vagas para o cargo de nível médio, tá turma? Então, se liga, tá? O que eu tenho aqui para dizer para vocês é que nós temos aqui um projeto que vai ser lançado no dia 17 de setembro, tá? Às 19 horas, aqui no meu canal no YouTube. E eu quero simplesmente dizer o seguinte para vocês, turma, vai ser o projeto mais bacana, tá? Tanto do pré-edital quanto do pós-edital. Então, eu só quero que você venha conosco, aderir e eu quero mostrar isso para você. Então, para o dia 17 de setembro, tá? Na terça-feira, às 19h30, nós vamos ter, então, um grande momento para a gente poder aí estudar e a gente poder aí viabilizar algo bem legal. Então, eu espero todos vocês para o dia 17 de setembro, beleza? Dia 17 de setembro, a gente vai estar aí, tá? Utilizando todas as estratégias necessárias para fazer com que você seja um aprovado para esse concurso. E eu acredito muito nisso, beleza? Tá? Agora, olha só, se você estiver estudando para outros concursos, não se preocupe, todo o conteúdo aqui, ele vale para todos os concursos do Distrito Federal, como eu já disse, na aula 5, parte 1 aqui, tudo bem? Então, agora, tá? Eu quero convidar vocês para a gente continuar a nossa aula. Então, continuando a nossa aula aqui, nós paramos no eixo 5. Turma, do que que trata o eixo 5? O eixo 5 trata sobre poder e decisão, poder e decisão, tá? O eixo 5 trata sobre poder e decisão. E dentro desse poder e decisão que nós temos, vai falar dos locais onde as mulheres querem acessar, as mulheres desejam estar, tá? Lugares hoje que são, digamos assim, mais difíceis nos espaços de poder e decisão para que a mulher tenha uma representatividade maior. E dentro dessa aula de hoje, que é só sobre dados estatísticos, o documento que está no site da Secretaria de Estado da Mulher, destaca o seguinte, olha só, houve, ele coloca aqui para a gente, ó, houve uma evolução da lei 9.504, tá? Que determinou agora o quê, Turma? Que 30% das candidaturas dos partidos, tá? Fossem destinadas às mulheres, tá? Então, toda a campanha eleitoral agora, tá? Nós temos aí as candidaturas reservadas aí no percentual de 30% para as mulheres. Não tem como fugir, tá? Eles têm que reservar esse percentual aí, tá bom? Aí, olha só, dentro do que nós estamos aqui acompanhando, aí é o seguinte, ó, apesar das mulheres representarem quase 52%, tá? Do eleitorado, tá? Eles falam que elas ocupam apenas 13% das cadeiras do Senado Federal. Isso é muito importante, tá, Turma? 13% das cadeiras do Senado Federal. E dentro da Câmara dos Deputados, apenas 15%, beleza? Isso aqui no âmbito federal. E no Distrito Federal, olha aqui o que ele fala, isso é muito importante também. No Distrito Federal, dos 36 cargos eletivos, tá, disputados em 2018, 25% são ocupados por mulheres, tá? Então, Turma, eu quero dizer para vocês que esses dados foram retirados de 2018, mas de 2022, só para poder te atualizar, o 25% manteve, tá? Nós mantivemos aí esse percentual de 25%. Isso aí prova que há uma grande dificuldade das mulheres, né, de acessarem esses espaços de poder e decisão. Agora, não é só dentro da política também não, tá, gente? É dentro também das grandes empresas, das grandes corporações, tá? E aí, esse acesso é bem complicado para as mulheres, mas, aos poucos, a gente está vendo aí, né, um avanço. Vale lembrar que quando foi elaborado o segundo PDPM, ainda ali 2019 para 2020, né, quando ele estava sendo elaborado, nós não tínhamos sequer ainda a votação de uma lei muito importante, que foi a lei aqui que fez, tá, a questão da equiparação salarial, né, que agora tem uma lei, né, que foi votada e a lei diz o seguinte, que homens e mulheres devem receber a mesma coisa, tá? O pagamento, tá, quanto ao seu trabalho, tá, independe do gênero, tudo bem? Independe do seu, né, do seu gênero. Então, a gente teve esse avanço aí. Agora, olha só, aqui ele fala o seguinte para a gente, que é importante, a participação das mulheres na política favorece diretamente a maior inclusão feminina nos espaços de poder e decisão. E aí, turma, o que a gente tem que lembrar aqui das ações prioritárias do Eixo 5? Então, dentro dessas ações prioritárias que foram destacadas pelas mulheres, tá, quais foram aqui que tiveram, né, grande repercussão na ordem, em primeiro, segundo, terceiro, né, na ordem aqui? Então, ó, primeiro, primeiro, o que a gente teve aqui no primeiro colocado aqui, né, em primeiro lugar? O incentivo à participação das mulheres na política e nos espaços de poder e decisão, tudo bem? Depois aqui, a implementação, tá, perdão, a implantação de programa de formação de lideranças femininas com meninas e mulheres nas escolas e nas comunidades, tudo bem? E o outro aqui, que foi destacado por eles, é o terceiro lugar, a implantação do projeto Brasília, uma cidade segura para as mulheres, né, que é a participação feminina na tomada de decisão. Então, essas foram as três ações prioritárias decididas para o Eixo 5, beleza? Tranquilo? E aí, eu volto a destacar com os senhores. E essas informações sobre ações prioritárias estão contidas apenas no documento disponível no site da Secretaria de Estado da Mulher. Isso não tem no decreto. E aí, a gente tem que analisar o edital para saber se ele quer o documento ou quer o decreto, beleza? Então, por isso que a gente tem alguns dados, por isso que tem aula, que não tem isso aqui que eu estou falando para vocês. Provavelmente, você vai assistir inúmeras aulas de PDPM, mas pouquíssimas aulas vão trazer isso aqui para você. Eu acho que não tem nenhuma hoje no mercado disponível que traga isso aqui para você, beleza? Então, vamos lá, destinando aqui para vocês o próximo passo, que é o seguinte, é o Eixo 6. O Eixo 6, Tuma, trata quem? Trata da igualdade para as mulheres rurais, tá? E essa igualdade para as mulheres rurais vai falar do aspecto, né? Porque, gente, imagina, se já é difícil a mulher ter acesso, a mulher ter acesso às políticas públicas, imagine as mulheres nas zonas rurais. Se nas grandes cidades as mulheres já encontram essa grande dificuldade, imagine nesses lugares. Então, é por isso que eu vou colocar aqui para vocês dados estatísticos importantes. Olha só, no Brasil, segundo o IBGE, do total de 5 milhões de estabelecimentos rurais, 1 milhão contam com mulheres à frente, tudo bem? Ou seja, o equivale a 19% do total, beleza? A maioria está na região Nordeste, região Nordeste com 57%, seguida aqui pela região Sudeste com 14%, a região Norte com 12%, a região Sul com 11% e a região Centro-Oeste com 6%. Então, aqui, as mulheres estarão à frente desse 19% das propriedades rurais do nosso país e a grande maioria estará ligada à produção para próprio consumo, aquelas propriedades de próprio consumo. Então, nesse sentido, eu preciso que vocês, são pequenas propriedades, visualizem que as mulheres estão ali também tentando um novo espaço, um novo lugar dentro dessa conjuntura de espaços que estão sendo ofertados para as mulheres, quer dizer, não é nem ofertados, né? Que as mulheres estão conquistando. Então, guardem esses dados, podem ser objeto de prova, e aí nós vamos agora falar das ações prioritárias do eixo 6, tá? Então, quais foram as ações prioritárias destacadas pelas mulheres, tá? No eixo 6, que fala sobre igualdade para as mulheres rurais. Primeiro aqui, ó, tá? Implantação do projeto Secretaria da Mulher no Campo, com visitas itinerantes nas áreas rurais, levando as ações de igualdade e prevenção à violência contra a mulher. Depois vem aqui o 2, né? O que diz o 2 aqui? Aumento da oferta de linhas de crédito e financiamento para mulheres rurais. Depois vem aqui o 3, o que diz o 3? Criação de protocolo de atendimento às mulheres rurais em situação de violência de gênero, tá? Então, essas foram as três destinadas, as três ações prioritárias destinadas aqui, destacadas pelas participantes, para o eixo 6, beleza? Depois, vamos ao eixo 7. Eixo 7, turma, trata de quê? O eixo 7 trata da cultura, esporte, comunicação e mídia, tá? Não tem dados estatísticos, mas o que eles falam na introdução desse eixo? Fala do espaço que a mulher está tentando abrir dentro da cultura, do espaço da comunicação, e aí ele também fala dessa luta constante da mulher quando for praticar o esporte, que a imagem do seu corpo não seja utilizada para fazer a venda do esporte, que na verdade não seja sexualizado ali a questão das mulheres que estão praticando o esporte. E aí eu quero destacar algumas coisas importantes que a gente está vendo ao longo do tempo e que já tem uma certa melhora. Bom, o espaço da comunicação a gente já vê a mulher aí conseguindo, né? Por exemplo, você já agora consegue visualizar até mulheres narrando jogos de futebol, né? Alguns nunca imaginavam isso, a gente já tem, né? Além de mulheres estarem narrando jogos de futebol, a gente também tem aí mulheres que agora podem praticar a sua atividade esportiva, vôlei, vôlei de praia, né? Com, por exemplo, as atletas que são muçulmanas, né? Então, por uma questão religiosa, elas não querem colocar o biquíni, querem colocar um short, querem colocar uma calça, e agora a gente já consegue visualizar isso. Nas Olimpíadas, nós já tivemos essa mudança agora em Paris, mas nas últimas eleições, nas últimas Olimpíadas, a gente não tinha visto isso, o Comitê Olímpico Internacional não tinha autorizado até então, nem se autorizou, então as mulheres estão conseguindo ter esse espaço. Lembrando que eu estou falando do Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, estou se referindo ao DF, mas, obviamente, quando eu me refiro ao DF, é para que a gente possa ter uma análise, né? Eu faço conexões do mundo, é para que a gente possa ter uma análise do que fala o eixo, do que o eixo tenta abordar, do que o eixo tenta enfrentar, beleza? E aqui, turma, quais foram as ações prioritárias destacadas pelas mulheres no eixo 7, cultura, esporte, comunicação e mídia? É o seguinte, aqui ó, 7, disseminação de informações, pesquisas, dados estatísticos e estudos sobre temas relacionados às mulheres por meio do projeto Observatório Cultura, esporte, comunicação e mídia, da mulher disponibilizada no site da Secretaria da Mulher. 2, combate a exploração excessiva do uso do corpo feminino em campanhas publicitárias por meio de campanhas e debates. Bom, gente, quem aqui é mais raiz vai lembrar como eram as publicidades de cervejas, de bebidas alcoólicas nos anos 90. A gente via ali, era boa, né? Vai verão, vem verão, isso aí já era até no ano 2000, né? Porque a da Itaipava, né? Pediu cerveja, pediu para uma chuva. Então, assim, eram publicidades e que pegavam ali as mulheres, né? E tentavam, de alguma maneira, vender o produto, mas sempre falando da mulher gostosa, né? E depreciando essa coisa e tal. Então, essa exploração excessiva da imagem da mulher, do corpo feminino, para a venda de um produto, ela hoje é completamente, inclusive, assim, rejeitada, né? Pelas marcas, ok? Bom, depois disso, o que a gente tem aqui? A gente tem a terceira ação prioritária, tá? E qual seria essa ação prioritária aqui? Que é a implantação e desenvolvimento do projeto delas, promoção de debates sobre diversos tipos de violência contra a mulher, visando o empoderamento feminino e o reconhecimento de iguais, agindo na prevenção de violência, de direitos das mulheres, que se encontram em situação de risco social e na oferta de práticas corporais, de lutas como estratégia de formação, tá? Depois disso aqui, a gente tá aí pro eixo 8, tá? E aí o eixo 8, turma, fala sobre o quê? Sobre o racismo, sexismo, lesbofobia e transfobia. E aí a gente tem muita coisa pra falar sobre esse tema. Por quê? Primeiro, vamos colocar aqui. O Brasil é composto, em sua maioria, pela população negra e parda. Vale destacar, turma, que o Brasil é o país com o maior número de negros no mundo fora da África. A gente só pede pra Nigéria, tá? Então depois vem o Brasil. Beleza? Nós temos muitos negros, tá? E aí, o que acontece? Vale destacar aqui. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílios, o PNAD, contínua do IBGE, realizado em 2019, cerca de 56,10% da população brasileira é formada por negros e pardos, tá? Dos 209,2 milhões de habitantes do país. Ou seja, turma, o que a gente tem aqui? A gente tem mais da metade da população brasileira constituída de negros e pardos, tá? E aí ele fala o seguinte, sobre essa questão de identificação, né? 19,2 milhões se assumem como pretos, tá? Enquanto 89,7 milhões se declaram pardos. Sempre que eu tô em sala de aula, eu gosto de fazer esse tipo de pergunta pra saber como é a percepção do aluno, a percepção dele dentro do mundo. E aí, geralmente, eu pergunto para um aluno negro, um aluno pardo, como ele se identifica. E tem alguns alunos negros, né? Que se identificam como pardos, tem alunos pardos que se identificam como brancos, né? E aí eu falo até pra eles que eles precisam se identificar, né? Pra saber se... porque a questão no Brasil, a gente tem aqui a autodeclaração, né? Então é a autodeclaração que vai dizer se você é pardo ou o negro aqui, por exemplo, para os concursos. Eles vão fazer uma análise e tal depois, mas é importante pra gente ter uma ideia, né? Do quanto esse racismo estrutural ainda permanece na nossa sociedade, né? Então, aqui a gente tem uma visão, né? Bem, digamos assim, simplória. O negócio é muito mais complicado. Mas nesse relato que tá no site e tá nos documentos, lá da Secretaria do Estado da Mulher, diz algo que é importante, não tá aqui e eu quero que você guarde. que a mulher negra, ela sofre duas vezes. Sofre pelo gênero, por ser mulher, e sofre por conta de ser negra, tá? Então, essa mulher é uma mulher que ela é vítima duas vezes do sistema, beleza? É importante vocês guardarem isso, né? Nessa construção do biotipo que a gente tá aqui estudando, a gente precisa lembrar disso. Fechado? Tranquilos? Então, aqui, ó, colocamos o eixo 8 e aí depois do eixo 8, a gente tem aqui, ó, tá? As ações prioritárias do eixo 8. Então, ações prioritárias destacadas por participantes na consulta pública do eixo 8, tá? Então, enfrentar o racismo, sexismo, lesbofobia e transfobia. Primeiro, tá? Quais foram as ações prioritárias? Primeiro, estruturação da rota da diversidade no Distrito Federal, ações de fortalecimento de grupos de mulheres rurais, indígenas, ciganas e quilombolas. Dois, criação e implementação do plano de capacitação em direitos humanos para servidores públicos do DF. Três, tá? O enfrentamento da violência, advinda de todas as formas de discriminação em prol do combate ao racismo, ao sexismo, à homofobia, à lesbofobia, à transfobia, ao tráfico de pessoas, ao trabalho infantil, à violência sexual, física, letal e de outras formas de violência, respeitando-se com isso a vida e promovendo a solidariedade, tá bom? Então, essas são as ações prioritárias do eixo 8. E aí, depois, a gente vai passar para o eixo 9. O eixo 9, turma, ela fala sobre a igualdade para as mulheres jovens, mulheres idosas e mulheres com deficiência. E aí, dentro desse contexto, o que se destaca lá do eixo 9? O eixo 9 destaca o seguinte, a população idosa do Distrito Federal tem crescido, né, acompanhando a tendência democrática mundial e nacional. Em 2018, 303.017 idosos viviam no DF, cerca de 10,5% do contingente populacional. Mas, segundo projeções do IBGE, a população idosa do DF, isso é muito importante, tá? A população idosa do DF pode chegar aos 565 mil em 2030. Gente, a gente está em 2024, ou seja, em seis anos, nós vamos aí quase que duplicar, tá, esse percentual. E aí, ele coloca outro dado importante. Entre os idosos, né, entre os idosos, 56,7% tem entre 60 e 69 anos, né? Mamãe e papai está aqui, tá? Está aqui. E aí, depois, eles colocam aqui. E 57,9% são mulheres, tá bom? Tá? Então, a gente precisa visualizar. E vai ser um número cada vez maior, Tuma, porque a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens, tá? Então, a gente vai ter aí um contingente feminino cada vez maior do que homens, porque, quando a gente já falei na questão, né, da idade, até pra chegar no idoso, né, a gente já teve aí uma expectativa de vida muito maior pra mulher. E, obviamente, que a gente sabe que os homens morrem mais do que as mulheres, né, dentro desse contexto de violência também. Os homens, dentro do quadro da violência, eles morrem mais do que as mulheres. E aí, o que acontece? Turma, é importante, então, a gente destacar, tá? Cerca de 10,5% do contingente, tá? Segundo aqui, é do DF hoje, é composto por idosos, tá bom? Aí, ele coloca, ó, o estudo da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, mostra que o DF tem 139, 139, 708 habitantes que possuem algum tipo de deficiência. Agora, a gente já tá falando das pessoas com deficiência, tá bom? Habitantes com deficiência. E aí, ele coloca o que equivale a 4,8%, tá? 4,8% da população. De acordo com o estudo, 5,3% das mulheres do Distrito Federal possuem algum tipo de deficiência, em contraposição aos 4,4% dos homens, tá? E a gente ia ter mais mulheres mesmo, por quê? Porque nós temos um número maior de mulheres também, né? Beleza? A população feminina era maior. Então, tá aí, dados estatísticos importantes que podem ser cobrados pra nossa prova. Tudo bem? Tá bom? Então, seguindo, tá? Seguindo, tá? A gente agora vai ver quais são as ações prioritárias. Ações prioritárias destacadas pelas participantes, tá? Da consulta pública para igualdade das mulheres jovens, mulheres idosas e mulheres com deficiência. Primeiro, ampliação de ações para a qualificação profissional das mulheres, jovens e pessoas com deficiência. Dois, tá? Manutenção do projeto Terezas, de incentivo à formação profissional de jovens e mulheres negras com deficiência, com vistas à inserção no mercado de trabalho e a conquista da autonomia pessoal e financeira. E o terceiro, aqui, tá? Nós temos a realização de ações para inserção de mulheres jovens, idosas e com deficiência. Beleza? Tá? No mercado de trabalho. E aqui, a gente tem, então, essas ações. Aí você deve estar perguntando, agora finalizou. Não, turma, tem dentro dos documentos ainda? Tem dentro dos documentos ainda? Outra coisa importante que eu quero destacar com vocês, que é o quê? Que é a Comissão Especial dos Direitos das Mulheres, né? Então, essa Comissão aí, tá? De Direito das Mulheres, tá? Ela é uma Comissão Especial e vai ser formada por quem? Isso já foi objeto de prova, tá, gente? A Associação Brasileira das Mulheres na Carreira Jurídica, tudo bem? Temos ainda também o Centro de Projetos de Assistência Integral, o CEPAI. A Companhia de Planejamento do Distrito Federal, a CODEPLAN. Depois, aí vem a Coordenação de Mulheres da Diretoria de Diversidade da Universidade de Brasília, a CODIN. O Fórum das Mulheres do Mercosul, secção BF. Depois, a Marcha Mundial das Mulheres. Depois, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Depois, professor, a Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDES. Está aqui, vai estar envolvido. Depois, a gente tem aqui ainda a Secretaria de Governo, SEGOV, e a Secretaria de Justiça. Olha, esses são os órgãos que compõem a Comissão Especial do Conselho de Direito das Mulheres, tá? Então, aqui é importante, tem que destacar, tem que saber e guardar aí pra gente, beleza? Lembrando, essas informações estão presentes, então, lá no documento que aborda, né? No documento que aborda, é, 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 que é abordado, perdão, no site da Secretaria de Estado da Mulher. Fechado? Dados estatísticos todos sejam reunidos. A gente fecha aqui a aula de número 5, a parte 1 e parte 2, beleza? E aí, eu quero novamente fazer o destaque pra você. Gente, quem for fazer ou quem tiver interesse no concurso para CEDES, fica ligado, no dia, tá? Então, no dia, é, 17 de dezembro, a gente tem aqui, tá? A aula, fala, pra lançar o projeto, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e é um projeto a longo prazo, pra quem tá com dificuldade, vai poder estudar, vai poder entender, vai poder compreender, e vai poder se preparar de uma maneira muito mais efetiva. Então, eu aguardo todos vocês pra isso. Fechado? Fechado aqui? Beleza? Então, gente, muito obrigado. A gente saiu a aula de hoje aqui, e eu deixo aí com vocês aquele desejo de um excelente final de semana, beleza? Lembrando, é que nós vamos ter também as aulas de sábado e de domingo, tudo bem? Tá? Hoje é sábado, eu tô gravando sábado, enfim. É, vamos ter as aulas aí de sábado e domingo, às 19h30. Tô esperando todos vocês aqui no meu canal, no YouTube. Se inscreva no canal, não deixe de compartilhar essas informações, é muito importante aqui ter a sua presença, pra gente poder compartilhar e dividir essas informações. Valeu, galera, tamo junto. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!